olá seguidores estamos de volta dessa vez trazendo uma pancada que vazou aí com vinheta galera na voz do grande dubbrau melodia gito só que muitos canais aí tá rodando com vinheta aqui eu arrumei ela roda nem com vinheta baixa aí que dá para curtir no seu sonho bacana galera beleza escuta pedra aí e no final do vídeo a gente volta uma pancada galera aí e aí e aí e aí não Amém. 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 Amém.